O morador percebeu o escorpião dentro de casa logo pela manhã. Esse já é o terceiro que ele encontra aqui no Parque das Jabuticabeiras. Segundo o morador, os dois primeiros eram menores. Um deles ele matou. O segundo, a vigilância em saúde, foi acionada e fez o recolhimento. E o terceiro já tem aparência maior e foi entregue também na vigilância. Apareceu mais um, inclusive na manhã de hoje, manhã cedo dentro da minha casa, na cozinha. Eu tenho criança pequena, né? Eu tenho dois netos, uma com três anos e oito meses, eu tenho um netinho com sete meses, minha filha tem um ano e sete meses também. E é complicada a situação, né? Porque um animal desse a gente ouve falar de tanta morte que acontece, tanta coisa que acontece por aí, né? Que a gente fica com medo, né? Porque tem que zelar pelos filhos da gente, né? A preocupação dele é com os filhos pequenos. O grande problema, de acordo com o grupo de moradores, é com os terrenos baldios. Pelo menos dois das proximidades da Rua das Margaridas estão com muito entulho. As atas vizinhas aqui também tem muita sujeira, muito entulho velho. Não sei quem são os donos, quem são os responsáveis. A prefeitura deveria ver quem são os responsáveis dessas datas para poder estar fazendo a manutenção, a limpeza. Ou até mesmo a prefeitura fazer isso daí, porque a gente paga os nossos impostos, a gente é contribuinte, trabalha, somos pessoas de bens. A gente quer o melhor para os filhos da gente, né? O problema mais é o escorpião. Porque todo mundo está achando escorpião. A vizinha minha ali achou um dentro do banheiro esses dias. Inclusive vieram buscar ele. Agora ele acha três aí, ó. E ninguém, você liga lá, liga lá e ninguém vem limpar. Ninguém. O problema é esses entulhos? Os entulhos, lógico que é. Olha o tanto de entulho que tem ali. É tudo ali por baixo, gente. Tudo na casa dele aí, ó. A vigilância em saúde já recolheu escorpiões em pelo menos nove regiões aqui de Umarama. Por isso é importante que a população fique atenta a terrenos baldios, entulhos e também locais que possam proliferar esse animal. Mas os cuidados que a população precisa ter é manter o quintal limpo, evitar de ter o esconderijo dele, que é muro sem o reboco, onde ficam as frestas, madeiras que são reaproveitadas, saber como empilhar elas para que evite o esconderijo desses animais. E também na hora de calçar sapatos, bater ele antes para evitar de que ele está ali escondido, olhar as roupas, principalmente roupas que vai ser usada no dia, ter esse cuidado para que o animal não esteja ali. E o mais importante é diminuir o índice da proliferação da barata, barata, grilos e outros insetos que vêm a ser o alimento desse animal. A vigilância realiza o recolhimento e na sequência dá início a busca ativa, no local onde foi encontrado o animal peçonhento. É um trabalho demorado que visa identificar outros pontos que possam abrigar o escorpião. Tem que se preocupar no seguinte sentido, vamos supor, é observar se está aparecendo esse animal, fazer o registro na vigilância em saúde ou no 156, onde gera até um protocolo e fica registrado ali de que foi feito o registro, para que a vigilância em saúde possa tomar as suas medidas, possa realizar um trabalho de imediato educativo e depois a realização da busca do animal. Na casa do seu Cláudio Adriano, a vigilância já agendou uma data para realizar essa busca a fim de encontrar outros animais. Mas tudo isso não basta, é necessário que a comunidade também colabore. Em casos de terrenos, as pessoas responsáveis devem mantê-los limpos para diminuir a incidência do animal, o que muitas vezes na prática não acontece. Vai só muito ano, coisa eraiada, tranqueira, sujeira, e diz que é dono, mas na verdade não mantém limpo. É complicado, e a gente tem que pagar com isso, dentro da própria casa da gente, com criança pequena, um animal peçonhento e venenoso desse aqui, que pode levar à morte em poucos minutos, ainda mais uma criança pequena, não só criança como adulto. Por isso, quando os proprietários forem localizados, eles podem receber notificações ou multas pela falta de limpeza dos terrenos. E a população deve ficar atenta, a vigilância está realizando toda a busca, está recolhendo esses animais, aí qual que é o procedimento? Na medida do possível, nós estamos fazendo a busca ativa, encontrando esses animais, nós identificamos eles, encaminhamos direto para o laboratório, para que o laboratório emite um laudo, e esse laudo seja um laudo de forma que realmente aquele animal é aquilo que nós imaginamos, para que a gente possa também aumentar até os cuidados em relação a esse trabalho. Por enquanto, nenhum registro de ataque foi registrado em Umarama. Caso aconteça, procurar o centro de saúde rapidamente. Tchau. 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 Tchau.